Muito obrigada, Gabriel. Primeiro que não vai poder dançar forró comigo, porque está aí, mas é por uma boa causa. Está liberado, viu, Gabriel? Até mais. Bom dia para você. E agora eu volto a conversar com esta criatura aqui, esse ser humano, que está lançando agora, aliás, já lançou o seu 17º álbum. São 17 anos de carreira. Mostra aqui e repare no título desse CD. Basta acreditar. É uma mensagem otimista, não é, Adelmário? Bastante otimista, né? Caminhas por várias interpretações. Mas é você ter perseverança, força de vontade. Essa mensagem, né, que você leva aqui com tanto otimismo para as pessoas. E é por aí que nós conseguimos ultrapassar essas barreiras, né, que são tão difíceis na vida de todo mundo. Falando em ultrapassar barreiras, ele estava me contando aqui que na terça-feira ele vai para São Paulo divulgar o São João, aqui da nossa terra, o São João Nordestino, para todo o país. Como é que vai ser isso? Na terça-feira vai ser Belo Horizonte e na quinta-feira em São Paulo. Então. É, divulgando o projeto do São João da Bahia, com todo o treino turístico nacional, para trazer essas pessoas aqui para o melhor forró do Brasil. O melhor São João do Brasil. É a maior festa regional que acontece no Nordeste. Mesmo porque é o melhor mercado mesmo, viu, Daniela? São 417 municípios fazendo festa, né, na sua plenitude, a segunda geração de receita para o Estado. Quer dizer, todo mundo ganha com isso, além da alegria, né, que o forró proporciona, claro, a economia também, né, se revitaliza e com certeza todos saem ganhando. E sabe por que é a melhor festa? Porque tem a melhor música. Ô, graças a Deus, Daniel Mário Coelho. Eu queria mandar um abraço muito especial para a galera aí de Milagres. Nós vamos estar na festa do vaqueiro agora, amanhã, né, sábado aí, Milagres. Um grande abraço fazendo aí com a vaqueirama, um forró bem arretado. E na próxima sexta-feira, né, o Arraial da Rádio Sociedade da Bahia, que faz uma festa maravilhosa e vamos estar participando também. Então você pega a sua costela amada ou não e ó, vai dançar o seu forró, que você merece ser feliz. E a Adel Mário Coelho está aí para isso. Acredite que você pode, né, Adel Mário? Com certeza, acredito. Basta acreditar. Entra no meu site www.adelmariocoelho.com.br, você pega seu CD, DVD, tudo, tudo. O livro que está vindo por aí também, né, estamos lançando um livro agora no segundo semestre, falando sobre as manifestações culturais que esse Nordeste tem, que são riquíssimas. Vem em forma de audiobook, é uma coisa assim, sabe, extraordinária. Eu acho uma contribuição fantástica para a nossa cultura, Daniela. Com certeza, e o povo está me gritando aqui no fundo, eu quero música. Quer dançar forró? Então vamos da música que você colocou aí, o título Basta Acreditar. Música nova. Vamos lá. Simbora! Ah, eu não estou conseguindo nem dormir direito Por causa dessa dor que dói demais no peito Quando pego no sono já é madrugada Ah, e quando acordo tudo tá do mesmo jeito Parece que não tem remédio que dê jeito É inútil dormir porque essa dor não passa Ah, quem dera eu pudesse que arrancar do peito Mas isso é impossível, sei que não tem jeito Quando a gente se apaixona perde a razão E a solidão é cega, muda e surda, cheia de defeito E só você voltando é quem vai dar um jeito Do descompasso, do compasso, do meu coração Então vem, vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Então vem, vem que dessa vez vai ser diferente Basta acreditar no amor da gente Que o ciúme é quem passa a não ter razão Destruiu até o ciúme, basta acreditar Oh, graças a Deus! Tá vendo aí? Não é à toa que esse São João tá sendo levado para o Brasil todo Pela Delmário Coelho Que mostra a nossa cultura, projeta, não é? Essa cultura é essencialmente nordestina Temos que parabenizar o Governo do Estado, a Secretaria de Turismo Por essa iniciativa brilhante De colocar na vanguarda, claro, a nossa Bahia Um dos melhores mercados de forró do Brasil E outra coisa, Daniela O ano passado nós tivemos até fora do país Levando essa divulgação também Fomos para a Argentina E é claro, vai um time de forrozeiros aqui fazendo esse projeto Coisa muito interessante E vamos trazer a galera que tá lá no eixo sul, sudeste, né? Pra aqui, pra Bahia Passar o mês de junho Forrosando conosco aqui Então eu vou chamar Venha, 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 venha pra cá Você que tá assistindo pela internet O povo assiste Rio de Janeiro Claro, com certeza Alô, Luana Ceará Londres Itália O pessoal assiste a gente pela net Em várias partes do Brasil e do mundo Então venha, venha, venha Curtir o São João aqui na Bahia Nós queremos que o Brasil, né? Só o sul não O nordeste todo Que se transforma no Arraia Estejam aqui também na nossa Bahia, né? Porque quem vier vai encontrar pessoas assim Na verdade nós vamos estar percorrendo cinco estados, né? Que é da Paraíba, Bahia Geograficamente nos deslocando nesse período agora São trinta e poucos shows Só no mês de junho É uma correria muito grande, né? Mas isso pra levar essa cultura Com muito amor Com muito carinho E, ó, dançar forró é facinha Muito fácil Até eu que não levo jeito É dois pra lá Dois pra cá Você tá aqui dando uma demonstração Que tem plena habilidade Dançar forró Ou com esse som, né? Se o seu esqueleto não sacudir Me mostra a música aí Que a gente vai dançando E mostrando mais Já deu Mário Coelho 17 anos de carreira 17 álbuns Bom sucesso Amanhã nós vamos dar milagres E na próxima sexta-feira Com a Rádio Sociedade da Bahia O grande arraial da Rádio Sociedade Vamos embora Como é que tá o quê? Ela me convidou com o Orkut Dizendo que era curto Muito fácil de acessar Pediu que eu criasse um e-mail Pois espera o melhor meio Para se comunicar Contou sobre uma internet Disse que se eu quisesse Era só conectar Vixe, eu perguntei Conectar o quê? Sou nascido lá da serra Meu beijo Põe uma gambela Meu brinquedo Moracá Sou carente de estúdio E o que conheço do mundo É festa de barquejada Um bom forró dilatado Aprender a chapéu Não conheço internet Nem e-mail E nem disquete Mas em material de frete Sou rei desse lugar Morera, se tu quiser Deixe a tecnologia Que eu te mostro a magia Numa noite de voar Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Eu deleto a vergonha Para o amor acontecer Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Cri um site de ternura Para conquistar você Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Eu deleto a vergonha Para o amor acontecer Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Cri um site de ternura Para conquistar você Oh, graças a Deus! Agora eu quero saber assim Vem de onde a inspiração Para fazer letras assim? Pois é, esse poeta Dessa música especificamente Lá de Uricuri Uma pessoa assim Fantástica Anderson Iata E um menino novo inclusive Que tá fazendo letras assim Absolutamente Com esse conteúdo Que é a nossa identidade De levar um trabalho Claro, que tenha conteúdo Que deixe sementes Verdadeiramente aproveitáveis Por quem está vindo aí Essa é a nossa responsabilidade A nossa compromisso O resgate de uma cultura Que também se refere a sanfona Você sabe que aqui no Brasil A única escola de sanfona É na Paraíba, né Adel Mário? Então o forró faz com que Essa cultura esteja viva E seja perene, não é? A sanfona, quer dizer Ela tem uma dinâmica Tão extraordinária Quer dizer, essa aqui Juliette Mas você falou na Paraíba Nossa amiga Mazã Hoje tem uma montadora Que é uma coisa inédita Aqui no Brasil, né? A sanfona de primeiro time Realmente está sendo montada aqui No Nordeste Lá na Paraíba Lá na Campina Grande Muito bem, ó E o Nordeste é cultura O forró é cultura no Nordeste Como os negros são cultura No nosso país Me despeço de você Ele pedindo música Lhe agradecendo Falando da nossa Bahia, então Falando da nossa Bahia Bom dia da consciência negra também Viu, meu povo? Até segunda-feira Não se dói É Sou a Bahia do Acarajé Do Afoxé Do Candomblé Da vibração atrás do trio Cada palavra de um livro De Jorge Amado Eu sou o shopping regueado De Gilberto Gil Sou capoeira jogada no pelourinho Um batuque de carlinho Sou o som do brimbal Sou a mistura de chiclete com banana Sou não sei quantas semanas De folia e carnaval Sou a Outro